Missão dada e missão cumprida. O Instituto Defesa recebeu a missão de posicionar-se acerca das normas emitidas pelo Exército Brasileiro que regem o direito de acesso às armas ou a legítima defesa. Nós concluímos um trabalho hoje, no dia 23, e entregaremos amanhã em Brasília, no dia 24 de setembro de 2014, o posicionamento oficial do Instituto Defesa sobre essas normas. É um trabalho bastante complexo, analítico. Poderíamos ter escrito mais, mas infelizmente o tempo é exíguo. Vamos entregar amanhã e também com as sugestões a serem implementadas de acordo com o posicionamento do Instituto Defesa. Nossa opinião sobre o que o Exército deve fazer para atingir o verdadeiro interesse público no que tange a liberdade de acesso às armas. Isso tudo aqui foi possibilitado por você, que é membro do Instituto Defesa. Portanto, se você acredita que este trabalho é importante, acesse www.defesa.org e feliz seu Instituto Defesa. A partir de hoje, já é possível também fazer a assinatura premium, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, onde você vai conseguir participar do Instituto Defesa, auxiliando também financeiramente. Tudo isso só é possível graças à sua ajuda. Conto com você e, unidos, nós somos invencíveis.